Eu vou invitar para um panel para nos perguntar sobre os temas que estão envolvendo o povo que estão envolvendo gangueis e o que nós podemos fazer para prevenir, para prevenção de gangueis. E eu quero que tenha uma coisa que eu gostaria de fazer mais no futuro, para fazer uma alerta da comunidade de Aruba, o que nós podemos fazer e com nós para combater no futuro. Mirando, eu acho que a trajetória acaba. Antes com o povo, eu sinto que tem um cambio? Ok, é uma diferença muito grande que eu tinha antes para o povo, mas sobre o tipo de criminalidade que está mudando drasticamente. O tempo de meu tempo, eu acho que é uma gangueis fácil para poder agarrar, mas agora aqui não é um pouco mais sofisticado, quando toda a gente está e muda mais técnicamente, via o computador, então os modos operantes estão mudando constantemente. E como está aqui? Para sobre o internet, o computador, a gente tem muita informação, e a base de informação que você tem, é sempre um passo diante da polícia. O que é importante é que a comunidade comece a dar toda a cooperação para a sua maneira de atender a nossa isla de turismo, e a gente tem que dar uma roupa importante para a comunidade contribuir a essa aqui. Dar uma informação, e se não vira ou não escuta, não é um servidor para nós podermos atuar para o México e vai mais leu.